Chegamos no lugar agora encantador, em Santa Maria de Getibá, Espírito Santo Brasil, dá uma olhada nisso aqui Ela é produtora de flores, cara, vende para tudo quanto é lugar, olha que lindo, que lindo Boa tarde, tudo bem? Qual o nome da senhora? Lucinéia Tudo bom, Lucinéia? Prazer, Márcio, você que faz essas maravilhas aqui? Sim Aqui desse lado também é seu? Sim, aqui eu tenho as plantas para venda, né? Para venda? Isso Ah, que bacana, hein? E vende como? Pelo site, telefone, ou tem que vir aqui? Vem aqui, a preferiria das pessoas vem aqui É, ela tem Facebook, ela posta... Hum, show de bola, galera, aí ó, planta, já sabe onde ver, Lucinéia Lucinéia, é que eu sou ruim de nome Mas eu vou deixar na descrição aí pra vocês aí o telefone dela e tudo Cara, vale muito a pena vir pra cá Olha, galera, uma variedade enorme de planta, cara Dá uma olhada nisso aqui E assim, o pessoal sai lá da Grande Vitória pra vir comprar aqui Porque o preço é bem baratinho, galera In the field of shadows Where flowers stand like trees By the cover of a willow He got down on his knees He buried all of his hopes and dreams There beside the quiet stream And waited for the summer To make them bloom To make them bloom With a shovel in his sore hands He dug a hole so deep And he took his dream plants E a gente chegou agora num cemitério típico pomerano, cara Olha como é o cemitério pomerano Sempre vem alguém trocar as plantas Eles vêm mexer no túmulo Aqui O pomerano, ele não vem só no dia do finados Ele vem semanalmente cuidar do túmulo Dos seus antecedentes Não é legal? E olha como é bonito o cemitério, cara Como eles cuidam É um cuidado muito bacana, galera Pode ver que tem até as coisas do Natal aqui Olha que bonitinho, cara E assim O povo pomerano é bem sofrido E quando eles foram mandados da Polônia pra cá Que a Polônia expulsou eles de lá Vieram no navio E ficaram quatro meses no navio Então o que acontecia? O navio foi projetado pra passar só seis semanas Quatro meses foi demais Então as pessoas que morriam Você tinha que enrolar e jogar no mar Você imagina pra esse povo pomerano Que tem todo um ritual Quando a pessoa falece Quando morre Eles tem todo um ritual Faz todo um processo Cuida assim Dos entes queridos Mesmo depois da morte Então imagina O sofrimento A depressão que eles tiveram Quando chegaram no Brasil Tendo que jogar seus filhos Ou seus pais No mar, cara Sem um enterro decente Complicado Então galera Chegamos agora aqui Na Cachoeira do Pastor A Guide fez nossa filmagem lá em cima A parte de cima dela Lá é linda Maravilhosa E aqui a galera vem Tudo bem que deixa um pouco de sujeiro Sabe como é que é o ser humano Mas faz o churrasco Mas faz o churrasquinho E fica aqui curtindo a cachoeira Olha que bacana Show de bola E ali desce o Rio Santa Maria E daqui vem o Rio Lacramê Algum nome assim Algum nome assim Mas é bacana 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 Show de bola Um lugar fantástico Aqui em Santa Maria de Getibá Espírito Santo Brasil Galera Santa Maria de Getibá É O paraíso das águas Passando por aqui Na estrada Vindo lá da Cachoeira do Pastor Olha o que a gente viu aqui Segundo a A dona Maria Neuza Que está com a gente ali Essa aqui é a ilha Berg Está vendo? Ali dentro Tipo de uma ilha Tem até uma construção lá Os rios passam Em volta dele Olha lá Ali passa um rio Aqui passa outro E vem descendo Essas corredeiras aqui Pessoal do Raft Aqui é doido Para fazer um Raft Então galera Mostrei lá de cima A ilha Berger E agora a gente veio Visitar eles aqui Viemos ver aqui Como que é o Espaço deles aqui Que é muito bacana Boa tarde Boa tarde Tudo bom? Passarela Bem cuidadinho galera Dá uma olhada A madeirinha Tudo para você passar aqui por cima Olha que beleza Bem organizado Boa tarde Vai para você passar aqui Têm um marcas Estão Estou Estou Legenda Adriana Zanotto